Pessoal, desde já uma muito boa tarde, início de uma boa noite para si, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores e toda a nossa mega comunidade que começa a entrar em dançado. Boa tarde à alegria, boa tarde à Maria João, à Francisca, à Cristina, à Ananda, à Ana Dulce, à Ana Faria, à Ana da Câmara, à Ana Carvalho, à Vivian Gomes, à Vivian Constância, à Vicky, à Vitória, à Constantina, à Ângela Martins, à Ângela Angotos, à Sweet Strots, à Ovinvel Calimotos, à Maria João, à João Queiro, ao Elvo Queiro, à Edith Vieira, ao João Tchugo, a toda a gente, com certeza que sim, Sr. João, Sr. Gerbalino, estou a falar consigo. Dona Eldegarda, boa tarde, já está toda a serridente aí desse lado. Sim, Mónica Pinto, também é uma boa tarde para si, para a nossa Laurinda, e para a Marta, e para a Mídia, e para o Tiago, ai, com certeza, e para a Sona Nantota, Manoela, e toda a gente, Sr. Bernardino, Ana da Câmara, e para o meu amigo Virgil, e para a Julieta Aparício, para toda a gente, a nossa mega comunidade já está aqui toda, e hoje, estou aqui assim bem vestida, agora, aqui a vestir, quero-nos dar uma peita aqui bem boa, aqui das nossas aromáticas vivas, malta, isto hoje é que vai ser da boa, hoje vamos dar na erva, ai, malta, isto hoje é que vai ser aqui assim, um direto a dar na erva, mas não só, então, hoje, este direto tem o alto apoio e patrocínio das nossas aromáticas vivas, malta, isto tinha que exer, não é, porque isto estava na altura de pingar aqui uns seguidos com estes diretos, que isto uma pessoa também tem que ter patrocínios, isto de volta e meia, está, estou a brincar, malta, estou a brincar, estou a brincar, com certeza que sim, mas, hoje vamos trabalhar, e vamos trabalhar com algumas ervas aromáticas, tenho aqui uma salsinha, tenho aqui assim um manjericão mulato, malta, este meu manjericão, vejam só como é que ele está aqui assim, com umas folhinhas tão bonitas, este manjericão mulato, que é uma mistura entre verde e roxo, e ainda tem aqui assim um tomilho, e hoje vamos trabalhar com as nossas magníficas ervas aromáticas, e vou-vos ensinar aqui assim alguns truques e dicas para trabalhar com as belas ervas aromáticas, mas vamos celebrar hoje o dia da manhã, e vocês agora dizem assim, ah chefe, não estamos a perceber nada, que vai trabalhar com o manjericão, com a salsa, com o tomilho, já percebemos, agora como é que você vai celebrar hoje o dia da manhã, deixem-me explicar, amanhã é dia das massas, malta, dia das massas, e hoje vamos celebrar o dia da massa, o dia desta pasta, não basta, leo calimocho, toda a gente que nos veio desse lado, quem é que desse lado adora uma bela massa, quem é que adora aqui assim uma bela massinha, hoje vamos celebrar aqui assim o dia da massa, da pasta bela, pasta mia, páscoa alebonocora, bambino e bambina, ragazza puibela, hoje sim senhora, vamos celebrar o dia da massa para toda a gente, para quem gosta de massa fresca, para quem gosta de uma pasta, para quem gosta de italianos e de italianas, para quem gosta de falar com as bambinas e as bambinas, mas também para quem gosta daqueles animados, o papuça e deduça, que eles fazem assim os dois queijinhos, assim com filhos, parieta e dão um beijo, malta, a massa é coisa do amor, massa na vida, às vezes assim num date, uma pessoa comer uma massa, assim para receberem a família em casa, fazer uma boa massa, até mesmo agora quando estive em Moimenta da Beira, também comi um javelim com massa, com esparguete, malta, a massa faz parte do nosso dia a dia, e claro que nós associamos muitas vezes, ah, só os italianos é que comem massa, mas todos nós comemos massa, agora, vou-vos ensinar a fazer uma boa massa e utilizar ervas aromáticas à mistura, hoje vamos fazer uma massa com um molho de abóbora e ervas aromáticas, tenho aqui assim uma bela abobrinha que foi previamente assada, tenho aqui assim um belo requeijão para envolver com as nossas abóboras, juntamente com uma amêndoa, para fazer tipo um pesto de abóbora, vou meter para dentro deste pesto, um bocadinho de manjericão, de salsa, para ficar bem fresco, depois ainda posso dar um toque de tomilho no caldo, onde vamos cozer a massa, envolvemos cogumelos, envolvemos espinafres e nunca nos vai faltar estes belos ingredientes para fazer um prato tão único, tão completo e que nos dá aquela saciedade. Em primeiro lugar vamos começar a fazer um belo caldo aromático, pega aqui assim umas pontinhas do nosso, aqui assim tomilho, imaginemos que o teto tem aqui assim umas pontinhas de tomilho mais secas, meto aqui para dentro e ficam assim bem boas. Bem, temos aqui assim ainda para dentro do nosso caldo um bocadinho de salsa, assim, bem aromático, vejam só. E temos aqui uma seguidora nossa, que diz, a nossa Beatriz, que vai comer um arroz de tomate com carapau frito, também é bom. E enquanto eu estou aqui assim a cozinhar, com estas ervas aromáticas, quero saber o que é que vai ser o vosso jantar de hoje. Se vai ser uma massa, um arrozinho, uma pizza, um franguinho, quero saber os panados, um polvo, quero saber o que é que cada um de vocês vai ir jantar hoje, mas também vos quero dizer uma coisa, quero que me digam que no prato que estão a fazer, que erva aromática estão a utilizar, com certeza que sim. A menina Carvalho diz que a massa com esparguete, ai, o gerbalí com esparguete deve ser bom. Ah, o depois deve ser o zi com esparguete, é o zi? Não. Ah, então o que é que a Ana Carvalho diz, minha menina? Ana Carvalho, não estou a perceber nada do que é que estás a dizer. Ah, massa com esparguete, ah, massa com esparguete, ah, malta, massa e esparguete, olha, deixa-te coisas, vá. Agora o que é que eu vou começar a fazer? Vou começar a meter aqui o meu macarrão, um macarrão de uma grande, riscadinho cá para dentro, que eu gosto de ver o meu riscadinho. Ah, malta, vou aqui assim buscar um riscadinho, mas cada um vai buscar aquilo que tiver à mão. Ah, entra aqui o meu riscadinho. Ai, não, que não entra, malta. Pegamos aqui no nosso riscadinho. Ah, malta, isto é mais massa do que panela e começamos aqui assim a colocar tudo isto aqui assim para dentro. Aumentamos a temperatura e vamos fazer das duas. Bem, sentimos assim esta massa a refomegar, esta massa a começar a ficar boa. E a minha Lídia, oh, minha Lídezinha, a Lídia vai comer sopa de feijão. Oh, 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 oh. Sopa de feijão com coentros. Muito bem a minha Lídia. E o Belzinho diz que vai comer panados com salsa. E vai fazer uma mousse de orel com sal bananás Muito bem, Belzinho Epá, a Gilda diz que vai fazer uma sopa de feijão Em que vai colocar manjericão Oh, muito ousada, muito ousada Uma sopa de feijão com manjericão Pode ser aquilo que tem à mão Pode ser, sim senhor, a Gildazinha Mas cada um faz aquilo que mais gosta Conforme quer Bem, enquanto a nossa massinha está a cozer e não cozer Está na altura de começar a fazer assim A orquestrar aqui assim o nosso prato O acompanhamento e a guarnição Então, vamos pegar aqui assim Numa bela panela Ou numa frigideira Cada um pega naquilo que quiser Deixa-me aqui só bem pegar numa frigideira E vamos aqui assim preparar O nosso conduto O conduto Aqui assim, também conhecido como a guarnição Vamos aqui preparar o nosso condutozão Então, temos aqui assim a nossa massinha a cozer Lentamente, bem boa Bem gostosa Bem deliciosa Ai, que coisa tão boa Que coisinha única E agora sim, vem buscar o azeite Epá Olha que está aqui o belo azeite Amorgado Bem, está aqui assim Vem buscar aqui só um azeitezinho Só para colocar aqui assim um bocadinho cá para dentro Epá A malta Isto aqui parece Mesmo à moda de Viana do Castelo Que é assim que lá nas aromáticas se cozinha Pega-se num belo garrafãozinho de azeite Às vezes com belo bacalhau e umas ervas aromáticas E faz-se das boas Bem, então Colocamos aqui assim para dentro da nossa frigideira Um bocadinho de azeite E agora vamos começar a puxar os nossos cogumelos Temos aqui assim uns belos cogumelos laminados Para dentro da base da nossa massa Puxamos os cogumelos E vamos com a nossa colher Abanando o cogumelo O que é que eu vos tenho a dizer? Cada um tem que abanar o cogumelo com muito amor e com muito carinho Há diferentes formas para abanar o seu cogumelo ainda se lado Como é que você costuma abanar o seu cogumelo? Há quem lamide Há quem covoque inteiro Há quem mete em quartos Oh malta, a arte de abanar o cogumelo na frigideira Não é uma arte qualquer Tem muito que se lhe diga Com certeza que sim Então vamos aqui assim começar a abanar o cogumelo na frigideira Como deve ser E a minha Bertazinha A nossa seguidora Berta Está a fazer uma pergunta A Berta pergunta o que é que vai ser o jantar, Alberto Oh Bertazinha, vai ser uma pasta Uma massa A propósito do dia da massa, Bertazinha Oh Berta, esta receita Hoje o grande apoio das nossas aromáticas vivas Vai ficar do melhor guiado Quando estamos a saltear os nossos cogumelos Nunca se esqueçam de vir buscar ervinhas aromáticas que fiquem bem Assim, um bocadinho de tomilho Adoro Malta, por acaso vocês têm que experimentar isto Colocar muitas das vezes um tomilho com os cogumelos Eu tenho que vos dizer uma coisa Eu às vezes acho que ainda gosto mais assim tipo de tomilho Neste tipo de pratos do que fica intenso Fica assim com um boost de sabor e de aroma Fica a melhor coisa do mundo Assim mexemos o cogumelo Mexemos, envolvemos o tomilho Aqui assim, coisa séria, coisa boa E agora vamos afagar o espinafre Afagamos o espinafre Como deve ser Querem-me daqui assim afagar o espinafrozinho Ai, que coisa tão bonita Que coisa tão boa Vamos aqui assim colocando os nossos espinafros cá para dentro E vertemos assim uma mão cheia de espinafros Enquanto tiramos estes espinafros Temos aqui assim a nossa bola fria Que está com uma bela constipação Rapala, tenho de fazer aqui o trabalho Agora já não é da Graça Freitas Agora tenho um novo nome É diretor da Geral da Saúde É bem como é que ela se chama Agora é uma mocinha mais nova Mas olhem, sabem o que é que eu fui fazer há bocado? Até fui para fazer uma história Mas não fiz Mas vou-vos mostrar Malta, aqui assim Ah, aqui não está doendo Aqui assim Está aqui assim, estão a ver este peço, meus meninos? Estão a ver aqui este peço no braço? Estão a ver aqui assim? Não, estão a ver ou não? Está aqui assim um peçozinho no braço Ah, dá para ver Fui levar a minha vacina no Aldagrip Fui sim senhora Levar aqui assim no braço a vacina no Aldagrip Mas também vou-vos dizer porquê Porque sou asmático, conforme vocês sabem E uma pessoa também anda aí às vezes de mangasilhas Aí a trabalhar, para a esquerda e para a direita E como vocês sabem Isto, todo o cuidado é pouco E na prevenção é que está o gato Então, fui até à farmácia Lá até com o Sr. João e com o Sr. Pedro Sentei-me lá na cadeira E deram-me a ver a vacina da gripe E eu saí dali meio abiado já Já estou aqui assim meio abiado Pronto, vou direto É muito importante, claro que sim Esta questão às vezes também Da vacinação sazonal, não é? E esta questão da gripe é fundamental Ah, eu agora não tenho vida para ficar em gripe Ah, ah, pois eu pensei logo assim Mais vale eu levar isto E só não leio a vacina da gripe à patanisca Porque não há Porque a patanisca também não é água A patanisca é como é que ia ficar em gripe Não, isso também não é para gatos Não, mas é para o gato chefe É, para o gato chefe pode ser Bem, então Maltazinha A minha Ana Carvalho Diz que eu vou fazer massa E que ela também está a dar-lhe massa Inclusive a minha Ana Carvalho Está a dizer que vai Vejam só se a Ana Carvalho também não é fina Vai jantar uma burguesa com orérons Ai, Ana Carvalho Ana Carvalho, tu é que sabes bem disto Bem, então Estamos aqui assim a cozer a massinha toda Lentamente Aqui assim o nosso mel macarrão Assim a cozer A ficar bem bom Estamos a puxar os nossos belos espinafosinhos Ai, não que não puxamos a bela da espinafrada E agora sim Está na altura De enquanto eu disto coze e não coze De fazer um belo molho Bem O que é que eu decidi fazer? Pensei eu Não é tarde nem é cedo Pensei Vamos fazer um molho bem original Um molho em que vamos misturar O requeijão Um bocadinho de abóbora E ainda um bocadinho de salsa e manjericão Várias ervas aromáticas Porquê? Às vezes há pessoas que dizem assim Ai, só gosto de cozinhar com erva aromática Às vezes não Eu estou sempre a dizer Para cozinhar com ervas aromáticas Podemos utilizar mais do que uma Podemos utilizar várias ervas aromáticas E fazer a magia acontecer Sintam só Assim uma salsinha arrancada no vaso Resgada, desgarrada E sintam música As salsinha assim Arriscamos beidamente A salsinha assim E vamos fazendo as maravilhas da nossa beleza Sintam só Eu gosto tanto Cozinhar ou ouvir uma música Sentir a envolvência Isto é a melhor coisa do mundo Uma pessoa sente-se concretizado, realizado Uma pessoa sente que não há limites na vida Uma pessoa sente que mesmo cozinha assim Que mesmo que envolve os ingredientes todos Que a magia está sempre no ar E efetivamente está Então, colocamos aqui só para dentro um bocadinho da nossa salsa Vamos buscar um pedacinho assim do nosso requeijão E agora ainda vamos colocar um toquezão de abóbora Abóbora assada, com casca, com tudo Vamos colocar a abóbora cá para dentro, assim, à desgarrada Adoro cozinhar com abóbora Adoro fazer assim estes pratos mais alternativos E vamos também aqui fazer um pesto de abóbora Só que este pesto é um pesto de abóbora diferente Porquê? Em vez de irmos buscar assim Vejam só, um queijo parmegiano Vamos buscar um bocadinho de requeijão Em vez de irmos buscar somente manjericão Vamos buscar um bocadinho de salsa E no final, em vez de irmos buscar pinhão Vamos buscar um toque de amêndoa Sintam só Fazemos assim um prestezinho de mais alternativo Mas cuidado a mesma Com a menina e para a menina Bem, e a Irene diz que as ervas ajudam a reduzir o sal E eu diria assim, Dona Irene Eu não dizia melhor, Dona Irene A Dona Irene tem toda a razão Quanto mais ervas aromáticas colocarmos para dentro da nossa panela Melhor, porque as ervas aromáticas, sem sombra de dúvida Ajudam a reduzir a quantidade de sal E ajudam-nos a ter uma alimentação mais saudável e equilibrada Vocês sabem que eu, nos meus direitos, nunca promovo a utilização de sal E aliás, até vos incentivo a cozinharem sem sal Ou até com menos sal E nós, ao precisarmos de cozinharmos com ervas aromáticas Ajudá-nos mais intensidade de aroma E de paladar na nossa comida Uma boa erva aromática fresca retirada do vaso Faz a magia de em torno da nossa mesa Bem, aqui assim, a ver o ponto de cozida da nossa massa Que ainda não está Mas, Alina Alina diz que o chefe acabou com a música E coube e vão de pratos Ah, e que as músicas já às vezes bloqueiam os direitos Por causa dos direitos de autores e essas coisas todas Mas a minha voz por cima da música, isto quase não se sente, malta Sintam-se aqui assim Pegamos na nossa Agora vejam só Vamos aqui assim pegar a galerinha mágica E turbinar a amêndola, a abóbora, a salsa Vamos aqui assim misturar isto tudo Esquerra e direita, cima para baixo Vamos ao lado e para o outro Vamos aqui assim fazendo as duas E vamos aqui assim fazendo a magia acontecer Ai, que galerinha mágica Ai, que coisa tão magnífica, bem Isto aqui assim Hoje vamos ter leilão de pratos Não se preocupe, Dona Albertina Dona Albertina, não liga Não liga ao que estão aí a dizer, Dona Albertina Hoje sim vamos ter leilão de pratos, minha manina Vamos ter, sim senhora Não se preocupe, Dona Albertina Que já estava na hora de leilão E hoje vai haver leilão de pratos, sim senhora Então, maltazinha Temos aqui assim já parte do nosso molho a sair E agora vocês vão assim Ai, o que é que vai buscar? Mais um bocadinho da abóbora Aqui assim, vejam A parte de baixo ainda tem um bocadinho de salsa Por isso ainda podemos colocar mais um bocadinho de salsa Cá para dentro E eu adoro pegar os ingredientes mesmo à mão Pegamos isto assim mesmo à mão para fazer gostoso Mandamos aqui assim o gostoso, aqui assim para dentro Ai, nunca não faço gostoso, malta Eu faço gostoso, eu amando o gostoso Eu faço aqui assim que luta por uma linha Pegamos aqui assim na nossa varinha mágica E vamos assim apertando a varinha mágica Vamos apertando isto tudo E aqui assim lentamente Vamos tremendo à abóbora Com este cheio Já aqui está Já aqui está Bem, está aqui assim mesmo às mil maravilhas Às mil perfeições Ganda molho Ganda pesto Ganda coisa boa Sentam só aqui assim este molhinho Ó malta Mesmo para quem está a dizer assim Ai, chefe, o Fábio O teu molho é gostoso Eu digo assim, o meu molho é bem gostoso Vejam só aqui assim como é que o meu molho é gostoso Pegamos aqui assim Estão a ver ou não, meus meninos Pegamos na frigideira com este molho de abóbora Assim E agora vamos entornar Entornamos aqui assim o nosso molhinho Cá para dentro Epa Guardamos só aqui assim um bocadinho de molho Para o que der e vier Aqui assim Ai, que coisa tão boa Que coisa tão boa Que coisa tão mágica, chefe, o Fábio Assim E eu digo Se é mágica ou não, não sei Mas que este é assim É mesmo do melhor que há Vejam Os cogumelos Os espinafos Isto tudo bem envolvido E agora A nossa massa Vamos aqui ver como é que está a coitura da massa Se a massa já está boa ou não está Eu acho que a massa já está a ficar bem boa Está a ficar assim bem gostosa Hummm Ó malta, está bom demais Ó maltinha Ó maltinha, está aqui uma massa daquelas Ó maltinha, agora é que vão ser elas Vamos pegar na massa E vamos envolver a nossa massa Aqui assim com a abóbora Vejam só Bem, assim Assim Hummm Que rico Hummm 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 Que coisa boa Bem Hummm Isto está a mim do melhor que há É pá Ó maltinha Eu não sei o que é que vocês querem da vossa vida Mas Quem come uma coisa destas Sabe mesmo que isto aqui assim É mesmo à séria Vejam só aqui assim A massazinha A ser envolvida aqui assim No nosso pesto da abóbora Bem É assim Assim aqui é do melhor que há Agora mandamos assim Um bocadinho mais de massa cá para dentro Ai que coisa boa Que coisa incrível Bem E temos aqui a minha carva Que diz que Assim Às vezes também faz assim Mas mete farinha Ai eu caro Eu cá Eu cá não estou a botar farinha Não estou a botar nada dessas coisas Só boto aqui amor e carinho Eu farinhas E farináceos Só os das massas Porque o resto Não dá para ter assim mais nada Bem Vejam só Aquece o tomim do nosso caldo Vai para o lado E agora Envolvemos mais um pouco Assim Lentamente Vamos envolvendo Vamos sentindo Esta mistura aditora Vamos assim Envolvendo Cada mistura Cada pedaço Bravo Belíssimo Bravíssimo É assim o espinafre O que eu levo a massa O que é que falta no meio disto tudo Podíamos comer da travessa Mas também podemos comer do prato Não tem Cada um come Onde mais gosta E temos aqui muitos seguidores Dizer que gostam de comer no bebão Hum Bem Hum Bem Hum Eu nem sei o que é que diga E está mesmo Bom demais Belíssima a pasta Mas hoje Para empratar esta pasta Além do beijão por cima Além do nosso manjeriquel Além destas ervas aromáticas Das nossas aromáticas vivas Vamos colocar por cima Disso tudo Sabe o quê? A erva Mas para a erva assentar E a massa Ter uma base Precisamos de um prato E para fazermos aqui assim Esta celebração Do dia de hoje Vamos ter aqui assim Um leilão de pratos Bem bonito A minha carva Queria dizer Que faz a massa Com a base E com farinha Ah também faço Na massa fresca Ou na pasta fresca Muito bem Então E aqui assim Vamos aqui ver O leilão de pratos Diz Maltazinha Vou apresentar aqui assim Hoje Três pratos O prato Número 1 Que é um prato Preto Que vai contrastar Na perfeição Com a nossa massa Aqui assim Laranja e branca Temos o prato Número 2 Que é o prato Verde cueca E temos aqui assim O prato Número 3 Que é o prato Cinza Cinza E este é o momento Em que eu mostro Os três pratos E vocês podem começar A votar Qual o prato Perfeito Para contrastar E aquele prato Em que vocês escolhem Onde empratar Tudo isto E assim Vai começar O nosso leilão de pratos Aquele momento Em que vocês todos Já tinham saudades Quem é que tinha saudades Do nosso leilão de pratos Então é só Começarem a votar No prato Número 1 No prato Número 2 Ou no prato Número 3 E o nosso Leo Calimot Já abriu a votação Para o prato Número 1 Amigazinha Vai para o prato Número 1 A Joana Vai para o prato Número 1 A Sandrinha Vai para o prato Número 1 A Rosa Maria Vai para o prato Número 2 Azul куюca A Rosamina Rosamina Passa para 1 Alguienzinho Vai para 1 E de repente Vai para a Nária Câmara Vai para 1 A confeitaria Vai para o Doporto Valla-Calminó Vai para 1 Vai para 1 Vai para 1 O Elzinho Volta para o Número A Manuela-Ciló Volta para o Número E vai para 3 E vai para o Prato E agora, a dona Jorobalina, o Sr. Jorobalino vai votar no prato número 1, vai o prato número 1, vai à frente, o Sr. Jorobalino quer dar mais, levanta a mão, levanta a mão, vai o véu, o véu cala o motos, levanta a mão, a Ana da Caio da Cruz, levanta a mão, vai para o número 1, a Fernanda vai para o número 3, e o Mandana vai para o número 1, e começa a haver uma votação, e a votação, e chega aqui, e há o remate, e há uma grita, e há uma luta do prato, número 1, uma salva de palmas para o prato do vencedor. Já não fazíamos aqui um oivão de pratos já há muito tempo, uma pessoa até já perde o fogo a fazer um oivão de pratos, mas isto aqui assim hoje está mesmo à série, bem, vamos pegar aqui assim no prato vencedor, o nosso prato preto aqui assim, oiça de autor bem portuguesa, e vamos empratar aqui assim a nossa massinha, bem boa, bem gostosa, bem deliciosa, vamos empratar aqui assim a nossa massa bela, a nossa pasta mia, vamos aqui assim empratar aqui assim a nossa massinha, com tudo aquilo a que temos direito, com tudo aquilo como deve ser, ai não que não empratamos Maria Gertrudes, empratamos aqui assim a massa, aqui assim com o nosso pesto bello, aqui assim um pesto de abóbora, agora vamos pegar aqui assim num bocadinho de queijo mesmo, mesmo esfarelado, e assim damos assim um toque do nosso requeijão, assim esfarelado, como quem não quer a coisa, malta. Às vezes o truque é sempre fazer como quem não quer a coisa, agora assim mais uma amendoazinha, assim à desgarrada, envolvida com o meio da nossa massa, e agora nunca confundam a obra prima do mestre com a de prima do mestre de obras, esgalhamos umas folhas de assim à volta, e colocamos um manjericãozão, um manjericão assim bem à mão, e rapidamente temos um prato maravilhoso, um prato que possa vir de inspiração para este dia, que é o dia da manhã, o dia da massa, o dia da pasta, e este prato está maravilhoso, em modo gestareano, em modo gostoso, em modo sensuadão, um prato que puxa pela criatividade e pela imaginação, é verdade, hoje com a redução do sal e com a promoção das nossas ervas aromáticas, das nossas aromáticas vivas. Cabe-me dizer, se alguém se inspirar nesta ou noutras receitas, pode-me identificar a mim também às aromáticas vivas, mas se precisarem de ervas aromáticas boas na vossa casa, podem também ir à loja online das nossas aromáticas vivas, e utilizar o código promocional de desconto BERNARDINO15, é verdade, é muito desconto associado, vão à loja online das vossas ervas aromáticas, comprem ervinhas aromáticas boas, e acima de tudo nunca se esqueçam de usar boas ervas aromáticas de vaso. Não somente uma num prato, duas a três às vezes é do melhor que há, e a Manuela diz que o queijo está sempre presente, hoje está aqui assim bem presente este belo requeijão, e é mesmo caso para dizer que eu sou o Chef Fabio Nardinas, os cebores que nos unem, e a nossa receita de hoje é uma pasta com pesto e manjericano. Oh, sono mio, estou em fronte a te. Adeus, um grande beijinho, e já sabem que eu sou o Chef Fabio Nardinas, e deixam os cebores que nos unem, a nossa receita de hoje tem o alto apoio, tal como deste nosso direto, das nossas aromáticas vivas. Vão à página das aromáticas vivas, metam like de seguida, aqui assim deste nosso direto, e quero ver o vosso comentário de seguida nesta receita. E é mesmo caso para dizer, pá pá maricano, ai não, nunca não é, uma altazinha, beijinho, boa noite, bons cozinhados, e até amanhã. Carla Santos, bambina, bambina, que delícia, uma delícia, bambina, gostosa. Mais ervas aromáticas, menos sal, mais saúde, e acompanhem também todas as dinâmicas que existem na página das nossas aromáticas vivas, aromáticas vivas no Instagram, vão lá ver, vejam as dinâmicas em torno da promoção da saúde, em torno da sustentabilidade, e em torno também da inclusão. Boas ervas aromáticas, também com as receitas do Chef Arnabino. Beijinhos, boa noite, e até amanhã. Adeus.